A Polícia Civil divulgou o balanço da operação Unabomber, realizada na semana passada em Ponte Nova. Seis pessoas foram presas, houve também o bloqueio judicial de R$ 3 milhões de imóveis e veículos de luxo. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala com a gente sobre essa operação. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. Não é exatamente. As investigações que ainda estão em andamento visam combater uma organização criminosa que trabalha com o comércio ilegal de anabolizantes pela internet. Uma empresa que vendia esses produtos foi identificada. Até o momento, seis pessoas foram presas e um casal ainda está foragido. Conforme a Polícia Civil, os criminosos contratavam influenciadores digitais para fazerem propagandas para alavancar as vendas pela internet. Todos esses produtos eram vendidos sem a prescrição médica para pessoas que praticam esporte. E toda a venda ocorria pela internet e as drogas eram enviadas pelos correios. E os influenciadores digitais também passaram a ser alvos das investigações da Polícia Civil. A polícia ainda bloqueou e apreendeu bens e valores. A organização criminosa movimentou pelo menos 10 milhões de reais nos últimos 12 meses. O comércio é equiparado ao tráfico de drogas. E vale lembrar, Saulo, que o uso de anabolizantes pode gerar efeitos colaterais tanto em homens quanto mulheres. As investigações ainda continuam por parte da Polícia Civil. Eu volto com você. Obrigado, Miguel.